E aí eu acho que tem uma terceira questão, porque se é importante discutir a concepção de direitos humanos de uma forma mais ampla, a questão da cultura também como uma questão mais ampla, acho, e aí quero aqui pegar uma carona, eu sou aluno do IFRJ, do curso de produção cultural, estou às voltas para entregar minha monografia, já fiz as matérias, e aí acho que uma coisa também interessante é fazer uma discussão da concepção de produtor cultural, produtor cultural, para mim, não pode ser confundido com apenas como produtor de eventos, é tarefa do produtor cultural saber produzir um evento, agora o produtor cultural tem que discutir as políticas culturais do seu tempo, discutindo políticas culturais, vai discutir políticas públicas para a cultura, discutindo políticas públicas, como já foi falado aqui na primeira mesa, vai discutir a política como um topo, portanto o papel do produtor cultural é discutir a sociedade que ele vive, e se o produtor cultural acha que está mais ou menos legal, que é só fazer os retoques, toca da forma como a sociedade já está e vida segue, se acha que não, se acha que a Baixada, o Rio e tudo mais poderia ser de outra forma, de outra cara, outras políticas, outra relação do ser humano com a natureza, outras relações entre seres humanos, relações de gênero, homem e mulher, relação de héteros e homossexuais, relações de raça, de etnia, ou seja, tudo isso está afeito à discussão do produtor cultural sim, não é produzir eventos de determinadas linguagens artísticas, portanto, quando nós estamos desenvolvendo, voltando para terminar a fala inicial, quando nós estamos desenvolvendo um projeto que é a formação de agentes de cultura em direitos humanos, acho que é um desafio muito grande, porque a gente está ao mesmo tempo discutindo a concepção, discutindo a prática, fazendo, exercendo uma nova concepção, uma nova práxis do jeito de ser, seja para discutir direitos humanos, seja para discutir cultura, e acho que nós temos na Baixada um belíssimo caldo de cultura que a gente tem que, enfim, fazer a relação entre eles, trocar a experiência para que a nossa região se desenvolva no sentido de uma sociedade com cidadania e que seja verdadeiramente justa. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos